E aí família, tudo verde? Bom, vocês querem informações top, então vocês estão aqui no vídeo certo e no canal certo. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que você quiser saber aí do mundo do futebol. Além de tudo isso, OneFootball também transmite ao vivo e de graça o Campeonato Francês e a Boom Desliga. Isso mesmo, gente, também pode acompanhar ali em tempo real o resultado do jogo que você quiser. E tudo de graça porque você não paga absolutamente nada pra ter o aplicativo do OneFootball aí no seu celular. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar e aproveitar, belezinha? Você chegou até aqui? Exploda o dedo aqui no like, se inscreva aqui no canal, verifica aí se o sininho tá ativo pra vocês não perderem nenhum vídeo, né? A tendência é que agora tenha muitos vídeos aqui no canal, principalmente sobre o mercado da bola. A gente vai atualizar bastante aí sobre os interesses do Palmeiras. E tem informações novas sobre o Borré, que tá todo mundo querendo saber se vai virar novela, se vai ser contratado ou não. E tem meia vendido, né? E tem também aí jogador já quase pronto pra voltar a atuar aí em campo, né? A disposição do Abel. Vamos começar falando então sobre o jogador, né? A disposição aí praticamente já do Abel. É o Gabriel Verão, que já fez o seu trabalho ali com bola, né? Já treinou junto com a equipe do Palmeiras hoje. E já vai estar à disposição do Abel aí pro próximo jogo de quinta-feira. Ah, gente, por falar em jogo, eu fiz um pós-jogo ontem. Eu acho que o YouTube esqueceu de notificar nos inscritos, né? Então eu vou deixar aqui no card pra você que quiser assistir. Eu sei que foi um jogo que não valeu nada, né? Mas eu fiz um esforço aí de mesmo estando em aula, né? Onde eu fiz UFC. Eu fiz esse pós-jogo, falei um pouquinho da partida, coloquei os pontos positivos e negativos. Eu queria que você assistisse lá pra dar uma força e apoiar aqui o canal, tá bom? E voltando pro Verão aqui, então... Gente, tá muito calor, misericórdia. Ele já está à disposição aí do Abel, né? E pode ser uma surpresa pro próximo jogo. Eu duvido que no jogo de quinta ele vai entrar com os titulares, né, gente? Aí não tem como, né? Né, senhor Abel? Com certeza ele vai poupar o máximo que ele puder, né? E porque pensando já no jogo de domingo aí, o primeiro jogo da final. É uma boa, né? Precisamos de atacantes à disposição do Abel. É lógico que o Abel já tá com a cabeça dele ali definindo qual vai ser os titulares aí, os atacantes titulares, centroavante, pro jogo contra o Grêmio. Mas é sempre bom ter uma opção de banco ali, né? Como eu sempre falo, pra ganhar um fôlego num segundo tempo. E graças a Deus que tem a volta do Wesley também, né? Que jogou oficialmente ontem. E ó, que alívio, né, gente? Saber que ele pode ali estar ajudando o Palmeiras nessa reta final aí de Copa do Brasil, né? Pra gente erguer mais uma taça. Vamos atualizar sobre o Borré e a gente fala depois do Meio aí, que foi vendido oficialmente. A moto começou, mas foquem aqui na informação. Ah, o que acontece? Eu até trouxe um vídeo ontem pro canal falando sobre o Borré, né? Que o Palmeiras continuava insistindo nele justamente porque o Abel quer esse jogador. Quer contar com esse jogador. Então, por conta do Abel, o Palmeiras estava aí tentando negociar com ele. E saiu uma informação, inclusive, da Argentina lá, né? Eu vou tentar colocar aqui pra vocês, que eu acho que é mais rápido do que... Não, eu vou colocar o print aqui na tela. Não vou procurar no meu celular, não. Aqui que fala que ele já estaria ali meio que apalavrado com o Palmeiras, né? No boca a boca. E que ele reforçaria o Palmeiras em junho, né? E essa foi a informação que veio de lá. A informação que eu tenho é que o Palmeiras quer esse jogador pra ontem. E que já conversou com o empresário, né? Dele. E que até sexta-feira teríamos uma resposta. Então, a informação que eu tenho é que ele... Se for pra ele vir, quer pra ontem. Não pra junho. A informação que veio da Argentina é que ele já está apalavrado com o Palmeiras e viria pra junho. Gente, como tudo no Palmeiras vira novela, eu quero perguntar a você. Vocês acham que vai ser mais uma novela ou que não, né? Esse atleta vai ser do Palmeiras, vai vestir a camisa do Palmeiras e vai reforçar o Palmeiras? Reforça o que eu falei, é um jogador de qualidade. Eu tentaria, sim, comprar esse jogador. Porque eu sei que é um jogador caro, mas um investimento que vai trazer, né? Bons frutos do Palmeiras aí no futuro. É lógico que precisamos de um meia também. Não adianta só trazer atacante, atacante, atacante. E por falar em meia, a gente já entra aí na informação final. Que é a que o Palmeiras vendeu oficialmente, gente, o Iohan. Que é o... Ai, caça, eu nem lembrava dele. Beleza, tá entrando uma grana aí nos caixas do Palmeiras. E é sempre bom falar de dinheiro entrando, né? Saindo a gente não quer muito não. A não ser que seja com uma contratação boa. Mas entrando é sempre bom. E o Iohan, que estava emprestado aí pro Galo, né? Foi vendido por 7 milhões e meio. Por 50% do passe dele aí, que era do Palmeiras. Uma ótima notícia, porque o Palmeiras se desfaz de mais um jogador aí que estava emprestado, né? E mais quantos que o Palmeiras tem por aí, que ainda paga metade do salário. E é bom saber que esse jogador não faz mais parte. Infelizmente, com a camisa do Palmeiras não deu muito certo. Tinha uns que gostavam, outros não. Agora nós temos que procurar um meia. Eu sei que vocês queriam que a notícia fosse a venda do Lucas Lima. Eu aposto que a hora que vocês leram aqui meia, vocês já pensaram. Opa, Lucas Lima. Infelizmente, não tem essa boa notícia pra dar. Mas é bom saber que o Palmeiras conseguiu se desfazer de mais um jogador. E dinheiro entrando no caixa é lucro, né, gente? Então era esse o vídeo de hoje. Eu quero que vocês deixem um comentário aqui sobre os assuntos que eu falei. É muito importante a opinião de vocês. Eu gosto de interagir com vocês no comentário também. A gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras. Até mais, família. E avante, palestra.